Laia, 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 laia Há te surgir Uma estrela no céu cada vez que você sorrir Há te apagar Uma estrela no céu cada vez que você chorar Há, o contrário também nem que pode acontecer De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Ou então de uma estrela cadente se jogar Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Um Deus fará Absurdos contando que a vida seja assim Sim, sim, um altar Onde a gente celebre tudo o que Ele consentiu Laia, 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 laia Laia, laia, laia La, 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 la